E ele passou por aqui que a gente não resistiu, o espetinho de carne, o espetinho de carne, o cheiro, o cheiro, o cheiro, enquanto isso é talento, trabalhar, volta já a trabalhar. E ele passou por aqui que a gente não resistiu, o espetinho de carne, o que a gente não resistiu, o que a gente não resistiu, o que a gente não resistiu. E aí Deixa eu dizer a vocês, vamos fazer o que amanhã, vamos marcar logo o rolê amanhã O rolê de amanhã é a caminhada do Cuscum, meu amor, que vai ter o Cuscum É babado, sabe né, que aqui tem várias comidas, chicas grandes, entendeu E amanhã vai ser uma delas, então tem que ir lá comer um pouquinho, né Vou lá assim, ó pessoal, pra quem não sabe, todo mundo sabe né, que ela é querida, maravilhosa Diz que eu fico dentro daqui de Caruaru Ah, confio no dia que te devo É, eu sou daqui, conheço Paulo aqui também, lá no rosto do Moura E é um prazer né, hoje é da turma, essa é a nossa turma Tava lá no São João da Vila e agora aqui, ó E agora te amo, meu amor E olha quem tá aqui, menino Assim que eu cheguei em Caruaru ontem, mandei mensagem Já mandou mensagem Pera, tem que chegar, tô na sua cidade, viu, quero te ver E ele trouxe o banheiro pra conhecer Caruaru, né Porque Paulo, você sabe que Paulo é pioneiro no São João daqui, né Eita, o casal de milhões daqui, viu Já entrou, já encontrou ele Eita E olha como amanheceu o dia hoje em Caruaru, meus amores, ó Olha, coisa linda Solzão lá Daqui a pouquinho, alto do Moura Já tomamos café E é isso, hoje os trabalhos começam cedo Meus amores, ó Nosso encontro hoje é aqui, viu Acabei de chegar no alto do Moura Quero ver vocês aqui hoje Vou dar aquele abraço Beleza? Bom dia Bom dia, meus amores Hoje acordamos cedo Hoje acordamos cedo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia E o vídeo forte é aquele Taquésse É o álbum do Sol Daqui a pouco acabam as gravações Entendeu? Bom dia